Boa noite, vamos desde já se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativando o sininho. Eu vou com o vlog agora, tá? Logo mais vem com a oração sem cessar. Carmelha Nunes, ok? Eu tenho umas notícias aqui que estavam um pouco atrasadas, então agora eu tenho que ir soltando, soltando, soltando. Porque eu estava trabalhando, então, deixa eu ver o horário agora. Não deixei nenhuma gravação no estúdio gravada, agora eu vou passar a deixar também já gravada. Porque quando der o meu horário eles já vão jogar aqui no ar, no YouTube, ok? Tudo bem? Espero que você esteja ótimo, amém? Que eu estou maravilhosamente bem, com a graça todo poderoso do nosso Senhor Jesus. E assim também espero que você aí do outro lado esteja bem, ok? É galera, a jornalista da China, a matéria está circulando aí, jornalista pode ficar cinco anos presa na China Por noticiar fatos, veja bem, não vamos esconder, vamos jogar o vento. Por noticiar fatos, jornalista chinesa foi detida sob acusação de provocar distúrbios. Que distúrbio é esse, hein? Imaginem, hein? Distúrbios e criar problemas. A jornalista só falou a verdade. Aqui eu estou falando. A jornalista já aconteceu com o médico e várias e várias e várias. A jornalista Zhang Zhang, da China, pode pegar até cinco anos de prisão por ter publicado informações sobre a pandemia de coronavírus no início de 2020. A chinesa, no início, informou que os cidadãos de Wuhan, local de origem da pandemia, receberam comida estragada durante o confinamento de 11 semanas. É verdade. 11 semanas. Ela é de lá. Ela falou aqui. Tá? Durante 11 semanas. A jornalista de 37 anos também divulgou que os cidadãos foram obrigados a pagar pelos testes de exames. Tá? Obrigados a pagar pelos testes de exames de covid-19. Zhang ainda divulgou que jornalista tinha sido detidos e que familiares de vítima do coronavírus foram ameaçados pelas autoridades locais. O Partido Comunista Chinês, PCCH, obviamente, não ficou nada satisfeito com os fatos. É claro, né? Eles nunca estão satisfeitos quando a verdade vem à toa. Com os fatos sendo revelados. A jornalista vai ser detida há seis meses a acusação de provocar distúrbio e criar problemas, crimes que é comumente utilizado para punir críticos e ativistas políticos na China. não tem nada a ver, não tem ativistas, não tem políticos, não tem nada. O que ela deixou aqui na matéria dela, simplesmente nada mais do que menos a verdade, gente. Vamos e venhamos, tá? Vamos aceitar, tá? No mundo todo não tem ninguém que pôr ninguém. Simplesmente ela falou uma verdade, tá? Zangzhan será julgada por um tribunal em Xangai, segundo informações divulgadas nesta terça-feira 17, pela ONG chinesa, Romain Rigites a defender, a de defender. Esperamos que ela seja, tenha uma boa defesa. Porque, olha, porque senão vai ser mais uma, né? Você sabe. Vai pra lá e dali não tem volta. Eu vou postar a foto dela aqui. Uma moça jovem, 37 anos de idade, fazendo seu trabalho, divulgando, tá? As matérias, as notícias. E não era para esses partidos estar do jeito que estão. Porque o mundo inteiro está sofrendo. Ah, tem outra notícia também. Tem uma escola, colégio não, uma escola lá em Torino, na Itália, que a primeira estudante foi uma moça chamada, uma adolescente chamada Anitta. Ela está fazendo protesto. Ela está levando a cadeira dela e a mesinha dela estudando no meio da rua, em frente à escola. Aí os outros amigos e estudantes estão indo também. Porque, amigos, venhamos e voltamos. A vida não pode parar. É pandemia, sim. É uma pandemia. Mas se a gente parar a nossa vida, ou você vai morrer dentro de casa, preso, ou vai morrer do mesmo jeito. Ou você vai morrer de fome, países quebrados, porque as pessoas não vão sair para o trabalho, aí o que é que vem acontecer? Não adianta. Não tem jeito. Não tem saída. Tá? Então, eu concordo com essa adolescente que está indo e os amigos. é lá na Itália, que lá também está o caos devido ao lockdown. Já foi decretado lá em Itália, que foi decretado lá em Itália. Você disse, pandemia. Você disse, pandemia. Agora, ficar dentro de casa, não tem ninguém. Os países já estão quebrados, meus irmãos. Vamos e venhamos. Não vamos botar a culpa no governador, no prefeito, em ninguém. Não vamos botar a culpa. Tá? Eu faço minhas orações todos os dias e peço ao Senhor para que dê o livramento. Muitos amigos meus já pegaram e já estão curados, já sararam. Outros não tiveram a mesma sorte. Mas nós devemos de fazer por onde? Buscar. Eu não deixo de sair de fazer minhas coisas devido à pandemia. Tomo meu banho, uso álcool gel, uso máscara, uso luva. É igual essa estudante está fazendo. Ela está usando até touca, lenço, chapéu. Então, a gente tem que fazer o seguinte. Se prevenir e não dar trégua. Não, porque senão vai faltar. E já volto a avisar. Irmãos, irmãs, nós estamos num BO aqui. BO, eu chamo de BO. No Brasil, em São Paulo. Eu não sei o que deu no povo lá que ficou... Dois candidatos para a prefeitura que... São os dois que ninguém queria. Né? E ficou. E um deles vai ter que ser eleito. Aqui no meu estado também. Tá? Ficaram dois. Um já estava. E eu creio que vai, ó... Vaza. Que é o segmento do outro. Então, tem muita coisa estranha acontecendo no mundo. Muita, não é pouca. É igual, vem falando direto sobre essa nova ordem mundial, global. Nós não aceitamos. Não. Não tem ninguém aceitando. Os comunistas estão criando. Porém, nós não estamos aceitando. Tá? Eu estava vendo até uma fala do presidente Bolsonaro aqui, agorinha pouco. E ele está certo. Ele está certo. Nós escolhemos um excelente presidente numa época muito difícil. Que veio acontecer essas tragédias todas. Mas isso aí são coisas que Deus está no controle e irá nos ajudar. Vamos ter fé e vamos lutar. E vamos pedir a Deus também para que... A vida dessa jornalista... É... Zang... É... Zang Jan. Não seja mais uma... Que aconteceu igual com o doutor Liu Zhang. Vocês lembram, né? Então... Vamos pedir a Deus que dê força a ela e que... Essa ONG chinesa lá... Libere ela. Porque esse partido chinês joga muito pesado. Joga. E vamos ter fé que vamos conseguir nossos objetivos. Ok? Desde já, então. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal. Se inscreva no canal. Estou precisando de inscrito. Estou pedindo com todo carinho, com todo amor. Deixe aquele likezinho. Vai deixando o like. Vai deixando o comentário. E vai se inscrevendo. Para o YouTube. E divulgando nossos vídeos, tá? E poder vir matéria melhor. Ah, outra coisa. O YouTube... Me deu aquela placa de YouTube, mas não chegou aqui não. Não chegou não. Tá bom? Eu queria botar. Eu ia mudar até o cenário. Só que ela não chegou ainda. Não sei. Correio teve greve. Teve um monte de coisa. Talvez deve ser devido isso a pandemia também. Certo? Então, eu gostaria de agradecer a vocês. E... Era 95 mil inscritos. Agora... Depois tem que ver lá no chat, lá na comunidade. Quantos têm inscritos. Tá bom? E aos amigos que estão aqui todos os dias. Eu esqueci de... É o Júnior. O Júnior que entrou ali agora. Ó, o Júnior. A Célia Pimenta. A Márcia Souza. A Isa Santos. A Arnaldo Silvio Bruno Loss. A Marlu Sirac. Ao Leandro Cláudio. A turma toda. Todos vocês. Que são muitos. Não dá pra ir falando o nome de todos. Ó, tô muito feliz com vocês. Continue comigo. Continue no canal. Madame Suê. Madame Suê. A Mãe do Miguel. Também. Flashback. É o Cadão Flashback também. Tá? E outros aí. Que tem várias. Cédulas. E moeda. Tá? Então, vamos todos. Um pelos outros. A Gleice. A Gleice. Ontem eu vi. Também ela fez uma curtinha. Um videozinho. Muito bonito. Belas palavras. Vamos deixando seus likes. Se inscrevendo no canal. Porque vocês estão me ajudando também. Ok? Então, boa noite. De repente eu volto com o roloque. Depois da oração. Que agora eu vou fazer uma oração. Vou fazer aqui um... A oração que eu falo fazer aqui. É deixar uma palavra do Senhor Jesus Cristo. Que eu deixo. Todos os dias. Amém? É nosso alimento. É... Que vem matar nossa sede. E trazer tudo de bom para nós. Sem Ele não somos nada. E... Agradecer a todos vocês que me acompanham. Ai, esses anos todos. Que miniatura, amigos. Estou lá no Telegram também. Meu canal do Telegram, hein? Não deixe de visitar, não. Tá? Vamos visitar no Telegram, YouTube, Twitter. O Twitter estava me chamando. Tem um tempo para uma cara que eu não vou lá no Twitter. É... Instagram. IG. É... IGTV. Telegram. De vez em quando eu gravo lá um videozinho curto. Indicado pelo amigo daqui também. Itamar Domingos. Da Bahia. De Guanambi. Bahia. Tem o canal dele aqui. Tem o Direito em Ação. A todos vocês eu estou deixando. Tá? Não esqueça de ninguém. Eu lembro de todos. Inclusive no meu horário de oração. Ok? Agora aqui eu falei sobre essa jornalista que eu vou postar a foto dela aí no vlog. Ok, amigos? Então, boa noite. Até daqui a um pouquinho. Eu estou voltando com orações sem cessar. Tchau. 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 Tchau.